Olá, segundo ano! Então, estão todos preparados? Olha hoje a nossa aula. Tem uma surpresa, é uma aula muito legal e vai ter uma surpresa muito gostosa no final da aula. Então, vamos lá? Olha só, nossa aula de linguagem está e o tema é leitura e interpretação de uma receita. Vamos lá? Então, na última aula, nós já vimos que a receita, já trabalhamos texto imagético, ou seja, as receitas ali que nós conseguimos escrever até mesmo utilizando imagens, nós escrevemos ali algumas receitas utilizando imagens, nós já vimos que as receitas são textos também instrucionais. Elas ensinam, nos ensinam a fazer a receita seguindo ali o passo a passo. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar mais um pouquinho sobre receita. Então, vamos lá. O que é que nós precisamos saber, em primeiro lugar? Então, a receita é um texto que é formado de algumas partes. Então, o que é que não pode faltar ali na receita? Olha lá. Primeiro de tudo, o título, que é o nome do prato que você está preparando, certo? Ou que alguém escreveu ali, deixou registrado ali no livro de receita, ou que publicou ali na internet, no blog, enfim. Não importa a fonte, mas todas as receitas, elas têm um título. Porque se não tiver um título, vai ficar difícil da gente identificar de qual prato é que nós estamos falando, certo? Então, o título vai ser sempre o nome ali do prato, tá bom? Depois do título, virão os ingredientes, que é tudo que a gente vai precisar utilizar ali durante o preparo da nossa receita. Então, por exemplo, se a gente estiver lendo uma receita de brigadeiro, vai aparecer ali alguns ingredientes que nós já sabemos que são tradicionais ali do brigadeiro. Então, vai aparecer o leite condensado, vai aparecer a chocolatada em pó, ou o chocolate em pó, que nós vamos falar ali nas substituições. Vai aparecer ali, de repente, margarina, tem receita que vai leite, tem receita que vai creme de leite. Enfim, as receitas aí podem variar um pouquinho, mas nós sabemos que tem ingredientes que são comuns, né? Que são utilizados em todas as receitas. Então, por exemplo, o brigadeiro não pode faltar a chocolatada, o chocolate. Então, em todas as receitas vai aparecer aí o chocolate. E, em seguida, temos ali o modo de preparo, tá? Que é a forma que nós vamos utilizar ali esses ingredientes para formar o nosso prato, para a gente conseguir compor o nosso prato. Então, você tem vários ingredientes ali. Por exemplo, tomando como exemplo ainda o brigadeiro, você tem vários ingredientes ali, né? Leite condensado, achocolatado, margarina. Fora também os utensílios, né? Que nós utilizamos aí. Então, por exemplo, se for um brigadeiro que vai ao fogo, você vai precisar de panela, colher de pau para mexer, um prato para colocar o brigadeiro depois para ele esfriar, para você conseguir enrolar, não é? Então, o modo de preparo vai vir ensinando. Você tem panelas, tem leite condensado, o que é que você vai fazer aí agora com tudo isso? Então, é nessa parte da receita, né? O modo de preparo que vai ensinar de fato como é que você vai fazer a sua receita, tá bom? E nós temos ali algumas partes opcionais que podem ou não estar no texto, tá? Nem toda receita vai ter essas partes que nós vamos ver agora, mas pode aparecer em algumas. Então, por exemplo, ó, variações da receita. O que é isso, Pró? Por exemplo, se a gente estiver assando um bolo, e aí na receita pode vir assim, depois que a sua massa estiver pronta, coloque em uma forma untada, enfarinhada, leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 30 minutos. Mas aí, né? Pode ter receitas que pode vir aí falando das variações, porque muitas vezes o seu forno pode, ele pode funcionar de uma forma diferente do meu forno. Então, por exemplo, pode ser que no seu forno asse por 30 minutos, né? Precise de 30 minutos para ficar pronto, mas no meu asse somente por 25, entendeu? Isso se chama variações, certo? Então, são coisas que podem variar ali, o tempo de fogo, né? O tempo de cozimento, tanto que eu já vi, até mesmo no YouTube, algumas pessoas gravando receita e falando, ó, não vou dizer por quanto tempo vai cozinhar. A gente vai cozinhar aqui, e eu vou dizer em quanto tempo o meu doce chegou no ponto. Por quê? Porque isso pode variar, pode ser que a gente esteja ali fazendo um brigadeiro, e no meu fogão com 5 minutos deu ponto, no seu pode dar com 7 minutos o ponto. Então, são as variações da receita que pode, né, aparecer aí, tá bom? Temos também ali, ó, substituições de ingredientes. Então, tem receita ali que fala, por exemplo, tem gente, né, que tem intolerâncias alimentares, intolerância à lactose, não pode tomar leite, por exemplo. E aí, se na receita utiliza o leite, aí vem falando, ó, você pode estar substituindo, você não pode tomar leite, você pode substituir o leite por leite de coco, você pode substituir por leite de soja. Então, são substituições, né, que a receita também vai dar certo, e você está substituindo por um outro ingrediente que você pode consumir, tá? E a quantidade também de poções, então, existem receitas que falam, por exemplo, uma receita de brigadeiro, nem todas vêm, né, com rendimento, mas algumas vêm escrito ali, né, rendimento, 30 brigadeiros, 25 brigadeiros, tá? Algumas receitas vêm com essa informação também, bolo, rende, 12 fatias, 15 fatias, e também o tempo de cozimento, tá? Alguns vêm aí com o tempo de preparo, outras já não colocam justamente por essa questão de variações, né, que pode aí mudar de forno para forno, de fogão para fogão, né, de repente, meu forno é a gás, o seu é elétrico, então, são variações aí que podem acontecer e alterar realmente o tempo de preparo aí desse alimento, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, nós temos aqui, olha, algumas imagens aí de receita e eu quero saber de vocês, né, quais dessas receitas aí vocês mais gostam? Olha lá, temos ali a torta, né, o macarrão, ovo, eu gosto muito de bolo e eu quero saber de vocês, será que só existem receitas culinárias? O que é receita culinária pro? Aquela receita mesmo de algo que nós podemos comer, né, de comida. Será que só existem receitas culinárias? O que é que o segundo ano acha? Então, olha lá, não. Existem também outras receitas que não são culinárias, então nós podemos preparar outras, né, outras coisas ali que não são somente alimentos. O pró, e se é uma receita, não é de alimento, nem sempre existem receitas que não são de alimentos. Então, vamos ver? Olha lá, olha uma receita ali, massinha de modelar caseira. Então, observe que ela tem toda a estrutura de uma receita, olha lá, ó, o título, os ingredientes, o modo de preparo, mas não é um alimento, certo? Então, olha lá, os ingredientes, né, dois copos de farinha de trigo, meio copo de sal, uma colher, um copo de água, uma colher de óleo, corante alimentício. E o modo de preparo, numa vasilha misture os ingredientes secos, junte água e misture bem. Acrescente o óleo e vai misturando até dar o ponto certo, que é saltando das mãos. Aí você pode falar, mas pró, a que usou todos esses ingredientes aqui, tudo aqui é de comer. Tudo aqui é de comer, mas nós não fazemos massinha de modelar para comer. Não, é verdade? Nós fazemos massinha de modelar para brincar. Embora aqui, ó, tudo, realmente aqui tudo é de comer, tá, os ingredientes, mas o objetivo dessa receita aí não é você comer a massinha, tá bom? É você brincar com a massinha. É por isso que essa receita aí não é uma receita culinária. É diferente de um bolo. O bolo nós não fazemos para brincar, nós fazemos realmente para consumir, não é verdade? Olha lá, aqui já é uma receita de massinha de modelar caseira, perfumada. Vamos ver o que ela tem de diferente, ó. Então, observem o título, que nós já vimos lá no início da aula, que faz parte da estrutura da receita, né? Massinha de modelar caseira, perfumada. E aí, olha lá os ingredientes. 200 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de sal, 200 mililitros de água, uma colher de chá de óleo, um pacote de suco em pó de sua preferência, né? Que a gente chama aí de que suquinho, né? Aí vem o modo de preparo, ó. Coloque todos os ingredientes em uma vasilha e misture bem. Amasse por 4 minutos e deixe descansar por 5 minutos. Está pronta para uso. É por isso que ela é perfumada, né? Porque como vai entrar ali o suco em pó, ela vai ficar com perfume aí da fruta que você escolher. Então, se você escolher aí um suco de laranja, ela vai ficar aí com cheirinho de laranja. Se você escolher um suco de morango, vai ficar com cheiro de morango. E por aí vai, tá? Observem também uma outra situação aqui. Essa receita é bem interessante, porque ela está usando aqui, ó, os dois tipos de medidas que nós já vimos, né? As medidas convencionais e não convencionais. Então, nessa receita aqui, nós estamos utilizando as medidas de massa, né? Temos aqui gramas, né? Grama é uma medida de massa e é uma medida de massa convencional. Nós conseguimos, né? Com a ajuda de uma balança, medir aí 200 gramas de farinha de trigo e também 200 gramas de sal. Temos também aqui, ó, outra medida convencional, que é o mililitro, ó, 200 mililitros de água. Então, nós conseguimos medir também 200 mililitros com a ajuda aí de um copo medidor, um copo graduado, certo? Agora, quando ele fala aqui, ó, uma colher de chá de óleo, nós já temos aí uma medida não convencional. Lembra que a Pró falou, ó, colher, copo, xícara, não é verdade? Pitada. São medidas não convencionais. Por quê, Pró? Porque nós não temos certeza da quantidade de óleo que tem aqui, tá bom? De repente, a gente consegue aí aproximar, por exemplo, 80 ml de óleo. A gente aproxima isso aí, ó, uma colher de chá pode ter aí 80 mililitros de óleo. Mas isso aí pode variar, depender do tamanho da sua colher, não é verdade? Por isso que ela é uma medida não convencional, tá bom? Agora vamos lá, vamos dar continuidade, trabalhando aí o nosso tema, tá? Vamos aí fazer agora a leitura dessa receita, tá? Então, materiais, olha lá, vou passar aqui a seta para facilitar a leitura do segundo ano. Materiais. Uma colher de sopa de sabão em pó, 50 ml de água morna, 5 colheres de sopa de cola branca, 1 colher de chá de tinta guache e 4 colheres de sopa de água boricada. Modo de fazer. Misture a água morna com sabão em pó até que tudo seja dissolvido totalmente. Em outra vasilha, misture a cola branca com a tinta guache e com a ajuda de uma colher para dar cor ao seu slime. Então, vamos lá, responder aqui essas 3 questões. Segundo ano, olha lá. Que título você daria a essa receita? Essa receita aí tem os ingredientes, os materiais, tem o modo de fazer, mas está faltando uma parte aí que é muito importante, que é o título. Então, que título vocês dariam após a leitura, tanto do texto, quanto da imagem? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma receita de quê? O que é que vocês acham? Muito bem, é uma receita de slime, não é verdade? Qual é a função da primeira parte da receita? Então, olha lá, a primeira parte aqui é a parte dos materiais, não é verdade? E aí, o que é que vocês acham? Qual é a função dessa parte da receita? Muito bem, é informar, né, todos os ingredientes que nós vamos precisar utilizar nessa receita. E qual é a função da segunda parte da receita? Que é aqui, o modo de fazer. O que é que vocês acham? Muito bem, aqui vai ensinar de fato, como é que nós vamos utilizar esses ingredientes até formar aí a nossa receita. Certo? Até a gente ter ali o nosso slime, tá? Então, olha lá, o nosso título, Slime Caseiro, tá bom? Olha lá, a função da primeira parte, né, mostrar quais são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse slime. E a segunda parte, a função é orientar o passo a passo de como fazer essa receita, tá? Como é que nós vamos utilizar esses ingredientes para formar o nosso slime. Vamos completar a receita com o nome dos ingredientes, mas atenção, os nomes estarão separados em sílabas, ok? Então, nós vamos fazer agora algumas atividades, tá bom? Agora, nós vamos completar o nome, né? Completar a receita com o nome dos ingredientes. Então, vamos lá? Então, vamos ver qual é a primeira, o primeiro ingrediente que está aparecendo aqui. Ah, importante, olha lá o nome da nossa receita, ó. Receita de outono, certo? Então, vamos lá? Então, o primeiro ingrediente que apareceu ali foi a abóbora. Então, vamos escrever, ó. A abóbora. Observe que está separada em sílaba, tá bom? Em seguida, apareceu ali a mandioca, não é verdade? Então, vamos lá, ó. Mandioca. Depois, apareceu ali o chuchu. Então, vamos escrever chuchu. Depois, olha lá, a cenoura. Ó, observem como as palavrinhas estão, né, escritas ali. Depois, o cointro, a cebola, o tomate e o repolho. Agora, bora lá? Escreva os nomes dos utensílios ao lado usando o banco de palavras. Eles também estarão separados, né, em sílabas. Então, são utensílios que nós geralmente utilizamos. Utilizamos aí para realizar nossas receitas. Então, olha lá. Xícara. Então, vamos escrever, ó. Xícara. Aí, quem tiver dúvida, quem ainda tiver com dificuldade na leitura, pode olhar aqui no banco de palavras. Em seguida, temos ali a faca, ó. Faca. Depois, vem a panela, ó. Depois, a tábua. Depois, vem a água e, por último, a concha, certo? Então, bora lá. Agora, nós vamos fazer aqui a leitura, ó. Suco de casca de abacaxi. Vocês sabiam que nós conseguimos fazer um suco também com a casca do abacaxi. Não é só com a fruta. Então, ó. Já temos aí, né, uma função para a casca do abacaxi. Ao invés de jogar fora, fazer um suco. Olha lá. Então, os ingredientes. Casca de um abacaxi, né? Um centímetro de gengibre. Cinco folhas de hortelã. 500 mililitros de água. Quatro colheres de açúcar e gelo a gosto. Modo de fazer. Lave as cascas em água corrente. Ponha no liquidificador com a água. A hortelã e o gengibre. Bata e coe. Bata novamente com açúcar e gelo. Se alguém do segundo ano fizer, tira a foto. Pede o papel, mamãe, para postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver o suco, tá bom? Então, olha lá. Mais um ingrediente também de casca. Eu trouxe esses ingredientes aí utilizando casca para o segundo ano entender, né? Que a gente consegue fazer alguns pratos, não é verdade? Não só com a fruta. Muitas vezes a gente tira ali a fruta, faz a receita e joga a casca fora. E que essa casca também pode ser utilizada nas receitas. Então, ó. Doce de casca de maracujá. Então, ingredientes. Seis cascas de maracujá firmes. Então, não pode estar muito molinho, tá, gente? Três xícaras de chá de água. Dois pauzinhos de canela. Duas xícaras de chá de açúcar. E uma xícara de chá de suco de maracujá. Então, nessa receita você vai utilizar o maracujá todo, né? Você vai primeiro tirar aí as sementes, vai bater o suco, vai coar e vai reservar ali para usar. E a casca você não vai jogar fora, tá? Então, vamos ver? Corte os maracujás ao meio, retire a polpa e descasque, deixando toda a parte branca. Lave as cascas e deixe as de molho na água de um dia para o outro. Escorra, junte o açúcar, a água, o suco de maracujá e a canela. Leve ao fogo e cozinhe até que se forme uma calda meio grossa. E aí, ó, bom apetite! Lembrar de novo, quem fizer a receita, pede ao papai e a mamãe para tirar a foto, postar no Instagram e marcar lá a Seduc para a gente ver o tanto doce como o suco lá da casca de abacaxi, tá bom? Então, vamos lá? Agora, a Pró tem uma surpresa. Lembra que eu falei que no final da aula teríamos uma surpresa muito gostosa? Então, vamos lá para a nossa surpresa? Então, Silvana, vamos lá? Olha só, primeiro, vamos analisar aqui o que foi que a Pró trouxe hoje, certo? Então, para vocês. Temos aqui uma receita, vamos fazer a leitura, vamos interpretar, entender o que é que está escrito aqui. E aí sim, no final, é que eu vou mostrar para vocês qual é a surpresa. Então, vamos lá, ó. Temos aqui um texto, tá bom? Que é uma receita. Então, vamos ler? Brigadeiro sem fogão. Ingredientes. Uma caixa de leite condensado. Ó, acompanha aqui. Quatro colheres de alchocolatado. Uma xícara e meia de leite em pó. Granulado. Forminhas de papel. E aqui no modo de fazer, olha lá, misture todos os ingredientes, enrole os brigadeiros e passe no granulado. Coloque nas forminhas e sirva. Então, se eu perguntasse aqui para vocês que tipo de texto é esse? Esse texto que nós acabamos de ler é uma receita culinária, tá? Agora, vamos lá. Vamos identificar aqui junto com a Pró. Qual é o título dessa receita? Vocês lembram que a Pró falou, né? Que toda receita tem título. Então, qual é o título aí dessa receita? Olha lá. Vou colocar aqui, ó. Brigadeiro sem fogão. Tá legal, né? Porque até vocês, né? Até criança pode estar fazendo aqui porque não vai ter perigo nenhum. Não é verdade? Quais são os ingredientes? Então, a primeira parte dessa receita, olha lá, são os ingredientes, tá? É aqui que vai dizer tudo o que nós vamos utilizar. Então, ó. Uma caixa de leite condensado, quatro colheres de sopa de achocolatado, uma xícara e meia de leite em pó, o granulado, né? Que é para enfeitar, e as forminhas de papel que nós vamos usar para servir aí os brigadeiros. Então, aqui é tudo o que nós vamos utilizar, tá bom? E em seguida, olha lá, a última parte da nossa receita, que é o modo de fazer. Lembra que é que vai ensinar aqui como é que nós vamos utilizar todos esses ingredientes aqui. E agora, vamos para a nossa surpresa? Vamos lá? Então, vamos lá. Olha lá a nossa surpresa de hoje para o segundo ano. Vamos realizar a nossa receita que nós já fizemos a leitura e interpretação aí antecipadamente, certo? Então, antes de mais nada, eu já lavei as mãos, tá? E eu vou passar também mais um pouco de álcool, né? Porque é importante, a gente não pode descuidar e dar limpeza das nossas mãos, principalmente porque depois a gente vai precisar enrolar os brigadeiros e tudo que nós vamos utilizar aqui ele já está, né? Nós já limpamos, tá bom? Já passamos alto. Então, olha lá. Vamos abrir aqui as embalagens, certo? Vamos abrir. A embalagem aqui do leite condensado, o granulado, ó, colocar no prato. E vamos lá? Vamos utilizar aqui, ó, abrir o nosso leite em pó, tá bom? E eu vou utilizar aqui uma xícara e meia de leite em pó que foi a medida que nós vimos lá na nossa receita, tá? Quando estávamos fazendo a leitura. Então, olha lá. Uma xícara. E vamos colocar aqui mais meia xícara, tá? Meia xícara é metade de uma xícara. É uma medida não convencional, tá bom? Então, olha lá. Agora, vamos colocar aqui quatro colheres de achocolatada em pó. Então, vamos lá. A colher. Dois. Três. Quatro. Pronto. Coloquei aqui agora, ó. Vamos misturar aqui o leite com o nosso achocolatado. E aí, agora, ó, nós vamos precisar utilizar uma colher de pau. e aí, a gente vai aos poucos colocando aqui o leite condensado, tá? Até dar o ponto. Então, a gente vai mexendo até chegar no ponto. Se a gente ver que precisa de mais leite condensado, a gente coloca. Se ver que ficou muito mole, coloca mais leite em pó, tá? São as variações aí da nossa receita, tá bom? Que nós já vimos aí na nossa aula que pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Já tá quase chegando aqui no ponto, ó. Depois, a Pró vai experimentar pra dizer se ficou bom ou não pro segundo ano fazer. Deixa eu tirar essa xícara aqui da frente, né? Pro segundo ano visualizar melhor aí a nossa massa do brigadeiro ficando pronta. Vamos lá, mexer. Pronto, olha só. A Pró aqui acha que vai precisar dar pra mais um pouquinho de leite em pó, tá? Então, vou colocar mais um pouquinho aqui de leite em pó pra ele ficar no ponto de enrolar. Porque nós queremos enrolar esses brigadeiros, não é verdade? Enrolar, passar no granulado e colocar nas forrinhas. Tá? 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 E aí, vocês vão olhando, certo? Se deu o ponto, ó, ele já tá até no ponto de brigadeiro de colher. Aqui a gente já podia servir, não é verdade? mas nós vamos dar o ponto aqui de enrolar. E aí, vocês também podem colocar, ó, um pouquinho mais de chocolate pra ele ficar com mais sabor aí de chocolate, né? Eu gosto muito sabor de chocolate. Pronto? Olha lá, vamos ver. Acho que a gente conseguiu, ó, chegar aí no nosso ponto de enrolar. Tá bom? Vamos ver? Pra gente enrolar, a gente vai precisar untar as mãos com manteiga ou margarina. Tá? Vamos untar aí as mãos pra ele não grudar. Tá bom? É só um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Enrolar. Tá bom? Ó, conseguimos enrolar. Passamos aí no granulado, ó. E vamos colocar aqui, ó, na nossa forminha, tá? Vamos enrolar mais um. Vamos lá, rapidinho. E aí, vocês podem fazer também do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, enrola. Ó. E aí, depois do segundo ano, pode fazer aí esses brigadeiros e me contar se ficou bom. Ó lá, deixa pra mostrar aqui na forminha. Os brigadeiros, ó, já enroladinhos. Vocês podem fazer maiores, tá bom? E agora eu vou experimentar o brigadeiro pra ver se realmente ficou bom, tá bom? Bora lá? Segundo ano, agora vamos lá, ó. Nosso brigadeiro tá enrolado. Vamos experimentar pra ver se ficou bom. Eu tô curiosa, tá? Vamos ver. Segundo ano, ó. O brigadeiro tá aprovado. Tá bom? Quem fizer, pega papai na mãe pra tirar foto, postar lá no Instagram e marcar a Secretaria de Educação pra gente ver aí o seu brigadeiro, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é o que é o que é?